Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. Chutou cruzado, veja mais uma vez. Lançamento para o Luciano, condição legal. Na coxa, no giro. Sem chances para a Richard. Gol de Luciano, é o quarto do Fluminense. Agora é goleada. 4 a 0. Bonito gol de Luciano. Everaldo recebe no bico da área, levou, engatilhou, bateu cruzado, a bola desviada. Gol do Fluminense. Uma jogada do Everaldo. Recebeu, levou para o meio. Arriscou o chute. O Luciano estava na trajetória da bola. Meteu a cabeça. Lucas não consegue seguir no jogo. Vamos ver se ele vai reagir. Olha a saída errada. Sornossa. Luciano. É agora. Driblou para fazer. Bateu. Toca a música. É gol do Fluminense. Atenção, Fluminense. Gol. Tendo tem passão do Jadson. Jadson devolveu para o Luciano. Everaldo está livre. Rolou para o Everaldo. Dominou. Tirou o goleiro. Devolveu. Luciano bateu. Gol do Fluminense. Gol coletivo no estádio Nilton Santos. Sabe de quem? Luciano. Camisa 18. É o nome da... Logo no início do primeiro tempo o Fluminense pode sair na frente. É pênalti. Luciano bateu. Gol. Com categoria. Com calma. Deslocou o goleiro do River. Bola no canto esquerdo. O último pênalti marcado para o Fluminense já sido no dia 11 de abril do ano passado. Pênalti. É pátalo do Fluminense. Jhonny Gonzalez para o meio. Everaldo. Toque da zaga. Agora sobra. Limpa. Quase na entrada. Categorário. Luciano tem muita categoria. Toca. Tirando de Mondragon. Com calma. Luciano. Por cima do goleiro. Deslocando Mondragon. Silva na direita. Ele tocou para o Bruno. Luciano pedindo o cruzamento. Luciano. Gol. Do Fluminense. Gol. Bola. Bola. Perde. Johnny Gonzalez, resposta do Fluminense O cruzamento, Luciano Gol Essa vitória no fim Arrasca e derrou Johnny Gonzalez, assistência para Luciano de primeira É gol do Fluminense